Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental 1. Nossa aula hoje é língua portuguesa. Hoje nós vamos ver texto publicitário, adjetivo, ortografia. Sá, só, su, sé, si. Primeiro nós vamos ver o texto publicitário. Vocês observam que aqui nós temos uma propaganda de um medicamento. É um texto assim bem engraçado assim até porque ele traz uma rima e é a cor também uma cor bastante chamativa, né? Então, tomou doriu, a dor sumiu. Essa propaganda ela foi tão veiculada nos meios de comunicação que virou assim até uma brincadeira, né? As pessoas perguntavam, cadê fulano? Aí dizia assim, tomou doriu. Então, porque as pessoas já sabiam que tomou doriu, a dor sumiu. É um texto curto e que tem a intenção de vender um produto. Esse texto, ele já traz, assim, esse chamativo de tal com fundo vermelho e as letras em branco. Vamos ver aqui. Então, a gente, quais são as características de um... Então, esse texto é um texto publicitário. Quais são as características de um texto publicitário? Aí nós temos os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, né? Aí, no caso, ali está anunciando um produto, que é um medicamento. Ele também tem como objetivo fazer com que a informação torne-se pública. Então, ele vai veicular, né? Pelos meios de comunicação. Desde, ele pode ser, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos e prestação também de serviços. podemos encontrar os textos publicitários circulando em meios de comunicação midiáticos, que são televisão, internet e rádio, e o jornalístico, que são jornais e revistas. Eles são espalhados pelas vias públicas, em hotdós, postes de iluminação, pontos de ônibus. Geralmente, as pessoas também usam, assim, lugares onde tem, onde há a frequência de muitas pessoas, como, por exemplo, salão de beleza, né? Clínicas. Então, tem sempre, eles usam esses lugares também para anunciar os seus produtos ou serviços. Aí, nós vamos ver aqui uma atividade sobre isso que acabamos de falar. Que produto está sendo anunciado ali naquele texto? Tomou Doril, a dor sumiu. Qual é o produto que está sendo anunciado ali naquele texto? Então, é um analgésico, né? Tomando Doril, segundo a propaganda, segundo o anúncio, a gente fica, a dor vai embora imediatamente, né? Qual o nome do produto? Doril, né? E é também interessante o nome desse produto, né? Dor, né? Doril, passa a dor, né? Então, o próprio nome do produto já sugere que é para dor. Quais são os recursos que foram utilizados para atrair a atenção do consumidor? Nós já até falamos, né? A rima e a cor. Quer dizer, a rima porque a gente, quando a gente tem um texto de rima, geralmente a gente decora facilmente. E a cor que colocaram o vermelho, justamente uma cor bastante chamativa. Então, aqui nós temos dois cartazes com textos publicitários. Veja, o primeiro é uma campanha contra o mosquito da dengue. Então, nós temos, dengue, na minha casa não entra. Não deixe que sua família seja contaminada por esse mosquito. E tem também a placa, né? A placa de proibido, não é? Uma placa de trânsito. Não tem uma placa de trânsito assim, proibido, né? Então, é proibido esse mosquito entrar na sua casa. Não está um texto com rima, mas você pode observar as cores, né? Cores chamativas. O outro cartaz, nós temos banho e tosa. O fundo, você vê que a cor é uma cor neutra, mas as letras são coloridas, né? Banho e tosa. Aqui seu cão sai um gato. Então, o texto eu achei bem interessante, engraçado, porque o texto sugere que seu cão vai entrar um cão e vai sair um gato. É claro que ele não vai se transformar no animal gato. Ele deve sair de lá um gato, quer dizer, um cão bonito, mais bonito, né? Então, a gente vê aqui a ambiguidade no texto, né? O meu cão vai entrar lá, não vai sair um outro animal, um gato, não. Ele vai sair mais bonito. As pessoas não dizem que um rapaz bonito é um gato. Então, o cachorro limpo, assiado, vai sair um gato, né? Então, é um texto que é bem engraçado. E aí, nós vamos agora para adjetivo. O adjetivo é aquela palavra que indica a característica do substantivo. Ele tem que ter o mesmo gênero e número do substantivo. Aqui nós temos duas imagens, uma mochila e um cinto. Então, a mochila é vermelha. Então, mochila é uma palavra que está no feminino, é uma palavra feminina, mochila. Então, vermelha. Já o cinto é uma palavra masculina, ó, cinto. Então, eu não posso falar se o cinto, o cinto marrom. Então, está obedecendo aí o gênero do substantivo. Então, vermelha será o adjetivo da frase mochila. A mochila é vermelha. Então, vermelha é a característica de quem? Do substantivo aqui, que é mochila. O cinto é marrom. Então, marrom é a característica de quem? Do cinto, né? Então, aí nós temos a característica do substantivo cinto. Aí nós vamos lembrar o que foi dito aqui. Leia as frases e complete-as conforme o gênero do substantivo. O homem é baixo. A mulher é... Vamos ver como é que vai ficar essa característica aqui. Então, a mulher é baixa. Eu não ia colocar a mulher é baixo. O jogo é divertido. A brincadeira é divertida. Vamos lá. Complete com o adjetivo. Quem tem bondade é... Bondoso. Quem tem medo é... Medroso. Quem tem coragem é... Corajoso. Vamos lá. E aí nós vamos para a ortografia. A nossa ortografia de hoje é... Sá, só, su. Sé, si. Observe. Aqui tem um pequeno texto, né? Um fragmento de um texto. A cigarra faceira. Na rua do ouriço paçoca, Mora a cigarra cissa faceira, Que vive com laço na cabeça e quer muito ser doceira. Ela não sabe fazer nada, mas quer se aventurar. Pega uma caçarola e uma receita vai começar. Então, aqui vocês observam que tem algumas palavras em destaque. Algumas em vermelho e outras em negrito. Observe as palavras ouriço, paçoca, laço, cabeça, cissa, que se enquadram nas duas situações. Caçarola e começar. Essas vermelhas, elas, todos os Cs aí estão com cedilha. Então, a gente lê. Ouriço, só. Paçoca, só, né? Cissa. Na palavra cissa, aparece o C de C I e aparece o Sá. Mas aí nós pegamos o Sá. Laço, só. Cabeça, Sá. Caçarola também o Sá. E começar, Sá. Vamos ver aqui. Observe. Essa ortografia a gente tem que ter cuidado. Porque nós não colocamos a cedilha no C em algumas situações. Veja, o C cedilha, ele só pode ser usado antes das letras A, O e U. Como foi o caso dessas palavras, ó. Cabeça, laço, açúcar. Não usamos o C cedilha antes do É e antes do I. Por exemplo, faceira. A gente usou o C. E cigarra, nós usamos o C. O C aí, ele já tem o som, né? Ele já tem o som acedilhado, né? Não precisa colocar a cedilha. Você fala C, fica achando que ele tá com a cedilha. Outra coisa. Nunca usamos C cedilha no início da palavra. De jeito nenhum, né? Você não vai encontrar em lugar nenhum uma palavra acedilhada no início da... No C, acedilhado no início da palavra. São cuidados que a gente tem que tomar. E aí a gente vem com atividade. Copie do texto as palavras com C, C. Vamos ver aqui. Cigarra, faceira, doceira, receita. Né? Então aí nós temos tanto palavras com C como com C. Complete as palavras com Sá, Só ou Sul. Todas as palavras foram tiradas do texto, copiadas do texto. Então, Ouri, Só. Vamos ver. O Só. Pa, Só, Cá. O Só. Si, Sá. O Sá. E açúcar, Sul. E aí a gente vem para a nossa conclusão. O que foi que vimos na aula de hoje? Nós vimos um texto publicitário. Qual é o objetivo desse texto? Anunciar. E ele tem o objetivo também de tornar pública uma informação. Geralmente são textos curtos. Alguns com rimas, outros não. Esses textos também, ele pode ser desde o anúncio de um produto, né? Até campanha de vacinação, prestação de serviços, né? Adjetivo. Nós vimos que o adjetivo, ele é a característica do substantivo. E ele tem que ter o mesmo gênero e o número do substantivo. E vimos também a autografia Sá, Só, Sul, Cé, Si. Tomando cuidado, porque o C, cedilha, a gente só coloca antes das letras A. O, U. Nunca se coloca o C, cedilha, no início da palavra. E as demais, C, si. Aqui nós temos nossa referência. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e principalmente tenham aprendido. Até a próxima. Eautre Lance. Tá?